Nós estamos falando sobre promessas de Deus para a nossa família. Porque a Bíblia é um livro de promessas. Se nós gastássemos nosso tempo lendo a Bíblia, aprendendo de Deus, e ouvindo e percebendo as promessas que Deus tem para a nossa vida, nós teríamos um estilo de vida muito diferente do que nós temos. E como nós vimos, nós tivemos uma promessa... Tem como pôr aí a projeção, Ju? Não sei quem aqui coloca. Dá para pôr para a gente? Tem um texto que a promessa que nós separamos para compartilhar com vocês hoje, que é, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, enquanto eles acham lá, é Isaías 54, 13. Essa promessa está lá em Isaías 54, 13. Se você está com seu papelzinho aí e já quiser anotar, o pastor Osmar até comentou já, né? Nós já falamos da primeira promessa, hoje seria a segunda promessa que nós separamos, que são filhos, discípulos do Senhor. Nada mais, nada menos do que discípulos do Senhor. E lá está a promessa de Isaías 54, 13. E todos os seus filhos serão ensinados, serão discípulos do Senhor. Quem não gostaria de ver esse versículo cumprido na sua vida, integralmente? Quem não gostaria de ter essa promessa na sua vida? Nós todos gostaríamos, né? Então, e Deus prometeu isso pra nós, e a Bíblia fala que todas as promessas que Deus nos fez, tem o sim e o amém em Cristo Jesus. Uma vez que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, e nos deu uma nova vida e um novo coração, as promessas feitas nesse livro, que é um livro, a Bíblia é sagrada, que é um livro de aliança, é um livro de promessas, elas se cumprem na nossa vida. E quando Deus faz uma promessa, nós podemos colocar fé nisso que ela vai se cumprir. Porque as histórias bíblicas falam de pessoas como nós. Como bem disse o Tadeu aqui, a Bíblia não mostra super-heróis, pessoas com poderes mágicos, como a mitologia grega, por exemplo, né? Tem os deuses lá que eles têm poderes mágicos, sobrenaturais. Mas as pessoas da Bíblia são pessoas comuns, como eu e você. Mas que ousaram crer. Quer um exemplo? Tem muitos. Mas Abraão. Abraão, quando Deus disse assim, queria escolher um povo, separar um povo pra ele, ele disse pra Abraão, em ti, qual foi a promessa que ele fez? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele faria de Abraão uma grande nação e todas as famílias da terra seriam benditas a partir da vida dele. Promessa grandiosa. E essa promessa se cumpriu na vida de Abraão que nós temos o povo de Israel formado a partir da fé de Abraão. Tanto que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque envolve a família, os descendentes. Tudo que Deus promete não é isoladamente pra você. É pra você e pra sua casa. Que vai se estender a partir de você. Mas a promessa é maravilhosa. Nós podemos pegar esse versículo, o que nós fazemos com ele? Escrevemos, botamos na geladeira da nossa casa, colocamos no espelho e vamos repetir, e vamos repetir, e vamos crer. Ótimo, temos que fazer isso. Mas quando Deus deu uma promessa a Abraão, ele deu também uma ordem. O que ele falou em primeiro lugar antes da promessa? Vocês lembram? Sai da tua casa, da tua parentela, e vai pro lugar que eu vou te mostrar. Primeiro ele tinha que obedecer. Ele tinha que dar um passo de fé. Hebreus 11, 8, diz que Abraão creu, mesmo sem saber. Ele obedeceu e saiu da sua casa e foi pro lugar que Deus enviou que ele fosse. Então ele deu um passo de fé. E a fé fez dele alguém justo diante de Deus. Então o que move as promessas de Deus é a nossa fé, é a nossa atitude. Um filho ensinado do Senhor, o que seria ser discípulo do Senhor? O discípulo é um aluno, é um aprendiz, é um estagiário. O discípulo segue o seu mestre, não é? Vai atrás dele, aprende dele, ouve, quer entender, quer compreender, se interessa. Então, o que Deus está falando aqui é que os nossos filhos, e a Bíblia bem clara fala que todos os seus filhos, não é? Um ou outro, são todos os seus filhos, serão ensinados do Senhor, serão discípulos do Senhor. Imagina você ter o Senhor como seu mentor, como seu mestre. E como isso pode acontecer na vida dos nossos filhos? Somente a gente confessando a palavra de Deus? Também. Mas só que nós temos que tomar atitudes práticas. A Bíblia exige, exige proatividade, você precisa fazer algumas coisas, não por merecer, mas por obediência à palavra de Deus e pela fé. Então, quando nós pensamos em filhos, nós pensamos em discipulado, porque o primeiro mestre que o seu filho tem que ter é você mesmo. Antes de ser ensinado do Senhor, aprender a ser discípulo do Senhor, ele precisa ver isso em você. Ele precisa que alguém o ensine a ser discípulo do Senhor. Porque se você não ensinar, eles vão nascer sabendo? A criança naturalmente não nasce sabendo, né? Quem tem filho pequeno sabe muito bem disso. Se a gente deixar a própria sorte, eles vão aprender a ser discípulos do Senhor? Não nasce geneticamente determinado como a tartaruguinha, né? A tartaruga, a mãe bota o ovo, deixa lá e vai embora. A tartaruga sai do ovinho dela, o que ela faz? Se ninguém impedir dela de chegar no mar, ela vai e faz o mesmo percurso que a mãe fez sem ninguém ensinar. Se pudéssemos dizer assim, o bicho homem não é assim. O filhotinho do homem, ele nasce dependente do pai e da mãe. E se nós não ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar, ela não vai aprender. então, em primeiro lugar, eu queria falar com aqueles que não têm filhos. Se você está aqui hoje, casado ou solteiro, e não tem filhos, é ótimo que você ouça isso antes de tê-los. Porque você pode se preparar, você pode investir tempo para aprender, pelo menos teoricamente, o que é ser um pai segundo o coração de Deus, o que é ser uma mãe segundo o coração de Deus. você pode planejar o seu filho de modo que, quando ele nasça, você possa ficar perto dele, você possa ter tempo com ele, não simplesmente que alguém cuide dele porque eu não tenho tempo, eu não me planejei para isso. Porque os filhos, antes de nascer, se você conseguir se planejar para isso e ter um critério, quando eu tiver meus filhos, eu vou reduzir a minha carga de trabalho, eu vou dar um jeito de ter o maior tempo possível com eles, fica mais fácil antes deles nascerem. E o melhor investimento para um filho, sabe qual é? É o relacionamento do pai e da mãe. Hoje você precisa investir no seu casamento e resolver os conflitos iniciais, os ajustes iniciais que uma relação conjugal traz, para que quando o seu filho venha, ele seja um acréscimo à sua relação. O filho não pode ser aquele que vai dar sentido ao casamento. Porque muitos casais fazem isso, estão em crise, aí vamos ter um filho, porque aí vamos dar um jeito de isso melhorar. O filho não é essa função do filho, o filho é um presente de Deus para nós, para complementar uma relação conjugal que já está ajustada. Então, se você não tem filho ainda, pense nisso com carinho, ore a Deus e diga, eu quero filhos que sejam discípulos do Senhor. Em primeiro lugar, eles serão seus discípulos. e eles vão aprender com vocês. Ele vai aprender com você a como tratar a mãe, como respeitar o pai, como se portar dentro de casa. Então, é melhor que você tenha aprendido isso antes que o filho nasça. Porque ele vai copiar seu modelo. depois, os pais que têm filhos pequenos, que estão aí na primeira infância. Essa é a fase mais importante da vida da criança. Porque é a fase que ela é uma esponja. Ela pega tudo. Estou vendo alguns pais fazerem assim, né? Porque é verdade, eles pegam tudo. E aí, esse é o momento de você fazer o que a palavra de Deus ensina. Que em Deuteronômio 6, 7, diz assim, que você deve ensinar seu filho a palavra de Deus ao deitar-se, ao levantar-se, ao sentar-se pra comer, ao caminhar, ao andar com ele. Ou seja, em todo o tempo, nós temos que investir na vida dos nossos filhos a palavra de Deus. Porque se nós ensinarmos na mais terra infância que eles precisam amar a Deus, eles crescerão com essa verdade no coração e eles desejarão ser ensinados e desejarão ser discípulos do Senhor. Mas muitas vezes o que nós fazemos é que reservamos pouco tempo pra isso. Nós trabalhamos, estamos estressados, vivemos numa cidade estressada e o marido e a mulher trabalham, chegam em casa exauridos, e não tem tempo. Como você vai contar uma história bíblica pro seu filho? Como você vai trabalhar princípios bíblicos? Eu não sei como você vai fazer, mas eu digo pra você que você tem que fazer. Porque se você teve filhos, você tem que investir na vida deles, senão eles não se tornarão discípulos do Senhor. A palavra de Deus tem histórias que lidam com os conflitos mais básicos do ser humano. Medo, solidão. Seu filho tá com medo, conta uma história pra ele. de Davi e Golias, que Davi era um menino indefeso e atirou uma pedra e com uma pedra ele matou um gigante. Você resolve conflitos, muito que poderiam precisar de um acompanhamento terapêutico, você resolve esse conflito ensinando uma história bíblica pro seu filho. Sabe o que nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos? Colocamos lá um DVD, nada contra, podemos pôr, mas colocamos lá um DVDzinho de desenho animado da Disney, bonitinho, bem feito, com música boa, e ele fica lá vendo. Aí ele não dá trabalho pra gente, que tá correndo, tendo que fazer tanta coisa, e ele tá lá, ouvindo uma mensagem, sei lá, se boa ou não, mas está lá, entretido. Damos lá o iPad na mão dele, pra jogar o joguinho, né? E cadê o investimento na vida dessa criança? Cadê a correção? Cadê o diálogo? Onde você diz, filho, não é assim que faz. Porque educar a criança no caminho que ela deve andar dá muito trabalho. Exige de você parar, olhar no olho, conversar, falar não, corrigir, com a vara, muitas vezes, porque tem criança que precisa de limite físico, sim, não é espancamento, não é violência, mas é correção física, sim, porque senão ele não internaliza o não, o não precisa ser redondo e grande, e quando você fala não, você tem que manter o não. Por isso que primeiro você precisa ser uma pessoa disciplinada, porque você não pode dizer pro seu filho assim, fulaninho não grita! Como assim, mãe? Não tô entendendo, não tô conseguindo te ouvir, porque ele já tá surdo de tanto que você grita com ele? Não faz sentido. Outro dia eu tava conversando com um garotinho que eu tenho no consultório e ele disse assim, sabe o que acontece? Eu falava muito palavrão. Em casa, eu e minha mãe, a gente fala palavrão. Meu pai não, meu pai não gosta. E aí, eu combinei com a minha mãe, não vamos mais falar palavrão, combinado? Ele falou, ela falou, tá bom, combinado. Aí ele chegou e falou assim, sabe o que acontece? Eu parei, mas ela não. Eu não consigo parar de falar palavrão. Quer dizer, como você ensina algo pra uma criança que você mesmo não faz? Como ela vai aprender a orar se você, ela não estiver orando nunca? Como ela vai gostar de ler a Bíblia, das histórias bíblicas, da devocional, que devemos fazer, se ela não vê nunca você fazendo? Uma das lembranças que eu tenho guardadas na minha infância é que o meu avô era uma pessoa que ele gostava muito de ler a Bíblia. Ele era um pedreiro, cansado, trabalhava muito, ele chegava em casa, ele tomava o banho dele, jantava, e eu tenho a imagem do meu avô, sentadinho no sofá, com a perna cruzada e com o livro preto dele, lendo a Bíblia. E ele gostava de perguntar, fazer, tipo, desafios bíblicos. Você sabe quem foi o pai de Davi? Você sabe quem foi? Não sei o que. E ele gostava disso, mas ele inspirava isso, porque ele gostava de ler a Bíblia, ele amava a Deus, ele gastava o tempo dele, não tinha nem televisão na casa dele, para vocês terem uma ideia, porque ele sentava e ele lia a Bíblia. Então nós não podemos ensinar para os nossos filhos nessa fase da primeira infância, aquilo que nós não fazemos. Não diga uma coisa, mande ele fazer alguma coisa que você mesmo não faz. Isso é incoerente e vai gerar infidelidade no coração dele. Se meu pai não faz, meu pai fala e não faz, por que eu tenho que fazer? Se minha mãe fala e não faz, ela não cumpre o que ela fala, por que eu vou ter que cumprir? Então esse é um ponto muito importante, ensine a criança no caminho que ela deve andar. Ensine a palavra. Fale das histórias bíblicas para o seu filho. Lá em casa, quando os meus filhos eram pequenos, nós tínhamos, até perguntei para eles onde estava esses dias, uma Bíblia chamada Bíblia passo a passo. Tem muita coisa boa hoje, de ilustrar, Bíblias ilustradas com personagens, e a Bíblia passo a passo é uma Bíblia que fala cronologicamente as histórias bíblicas e contextualiza com o que estava acontecendo no mundo, naquele período onde ocorreu a história. A descoberta do aço, várias coisas que vão fazendo uma correlação na linha do tempo dos principais acontecimentos históricos do mundo, da civilização humana. Então é gostoso demais você incutir isso no seu filho, ensinar isso para ele, fazer dele um discípulo em primeiro lugar, seu discípulo. Meu filho, meu discípulo. Porque daí você aponta o caminho. Ou você vai facilitar que ele seja discípulo do Senhor, ou você vai prejudicar. Dependendo da sua postura, você não consegue mostrar que ele é prazeroso, é importante ele ser discípulo do Senhor. Às vezes a gente queima o filme de Deus com os nossos filhos. Porque a imagem que eles vão ter de Deus é a imagem que eles tiveram de nós enquanto autoridade na vida deles. Então nós primeiro precisamos ser discípulos do Senhor. Pra depois fazer dos nossos filhos também discípulos. e os pais que estão aqui, que os filhos já cresceram. Quantos aqui os filhos já estão na adolescência pra fase adulta? Deixa eu ver. Tem bastante. Aí você fala, filho criado, o pessoal aí fala, filho criado, trabalho dobrado. porque aí já internalizou, se você fez direitinho, glória a Deus. Se você pisou muito na bola, ou não sabia, não ensinou, não tinha esse conhecimento, não sabia da palavra de Deus, ou então, foi negligente mesmo, e agora o seu filho cresceu. Então agora a gente precisa contar com a misericórdia de Deus. Porque se o seu filho já cresceu, já tá mais difícil de você encurtir, e você motivá-lo a ser discípulo do Senhor. Mas não tá tarde, não tá perdido. Em primeira instância, muitas vezes, nós como pais, precisamos pedir perdão pros nossos filhos. Se você percebe que você não foi feliz na sua educação, que você não teve tempo de qualidade com o seu filho, que você não deu atenção, que você não ensinou a palavra de Deus pra ele, peça perdão. Puxa filha, eu reconheço que eu pisei na bola com você. Eu não ensinei a você a amar a Deus. Eu não ensinei a você que Deus é o bem mais precioso na sua vida. Eu não disse pra você, eu não levei você, antes da adolescência, de preferência, a ter um novo coração, a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pra que você possa, a cada dia, mais crescer no conhecimento da graça de Deus. Eu não fiz isso no tempo que eu devia ter feito. E hoje, eu sei que eu perdi muito tempo com você, mas eu não quero perder mais tempo, eu quero orar por você, eu quero abençoar você. Você me perdoa dos anos da minha ignorância? Peça perdão pro seu filho, porque pai pode pedir perdão pro filho. O pai pode chegar e falar, eu reconheço que eu falhei, filho. Você me perdoa? É muito digno pedir perdão. Só pede perdão a pessoa que experimentou o amor e o perdão de Deus no coração. Então, se você percebe que você fez isso, corre atrás do prejuízo. Corre atrás do prejuízo, peça perdão. Interceda pelo seu filho. O projeto das mulheres intercessoras, da pastora Sueli, é fantástico. Nós temos que orar pelos nossos filhos, pela nossa nação, pelo nosso país. não só as mulheres devem ser intercessoras, mas os homens. A semana passada, eu achei interessante, pastor, chamar os homens, né, pra orar, porque realmente a responsabilidade é do homem maior, porque o homem é o profeta, o sacerdote e o líder da sua casa. A responsabilidade pesa sobre os ombros dos homens. E a mulher é pra ser aquela que ajuda, aquela que colabora. Porque a gente é ou não é? A gente é mais sensível, né? Não é a gente que dá o toquezinho e fala, ó, acho que seria bom você dar uma conversadinha, tá muito distante. Eu viro e mexo e falo, abrace mais sua filha, beija mais sua filha, que daqui a pouco, né, vai ter alguém que vai querer fazer isso, e para com isso, que bobeira, não sei o que. Natural da vida, né, gente? Faz parte, né? Se a gente puder esperar um pouquinho mais, amei. Mas, enfim, é outra história. Mas, nós, mulheres, somos mais sensíveis, deveríamos ser, pelo menos, para orientar o nosso marido e, às vezes, olha, você pegou muito pesado com o seu filho. A sua bronca foi muito pesada. Acho que você não precisa falar assim com ele. A mãe vai lá e dá aquela não na frente do filho, óbvio, né? Porque, senão, o filho vai falar, ah, já sei, para quem eu tenho que recorrer. Aí você cria uma discrepância na educação do seu filho. Vocês, enquanto marido e mulher, têm que fechar juntos. quando o seu marido falar não, não vai aquela história, então vou falar com a mãe. Vou falar com a mãe. Vai lá e fala com a mãe o que a mãe faz? Ah, deixa ele, coitadinho. Deixa ela, coitadinho. Feche junto. Feche junto com os seus filhos. Quando você disser não, que o seu marido diga não também. Quando ele disser sim, aí você diz sim. Depois, sabe aquela conversa depois? Depois, é aquilo que funciona. você não acha, tem que ter cuidado para falar também, tem que ter aquele jeitinho feminino. Você não acha que poderia, talvez, porque a mulher sabe fazer isso. A Eva até convenceu o Adão a comer o fruto que não era para comer. Então, vamos usar a nossa intuição dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Que a Eva não foi, nesse caso não foi. Por isso que nós precisamos estar orientadas pelo Espírito Santo de Deus para influenciar de forma positiva a vida do nosso marido e dos nossos filhos. Porque nós somos ou não somos ajudadoras idôneas. A ajudadora idônea é aquela que tem a competência para ajudar o marido. Para ajudar o filho na necessidade. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel principal. Então, se você chegou num estágio que o seu filho, você fala, olha, meu filho está perdido, ele não quer vir mais na igreja, ele não deseja ser discípulo do Senhor, eu não sei o que eu faço por ele. Se você chegou nesse estágio de não saber o que fazer, primeiro reconheça que você falhou, peça perdão e dos seus pecados Deus não se lembra mais. Invista no relacionamento com o seu filho, peça perdão, invista no relacionamento e ore, ore muito. Seu filho vai sair, ore por ele. ele não está indo num caminho que você considera e não é o caminho do Senhor, ele não está sendo discípulo, o que você tem que fazer? Chamar antes de sair de casa. Outro dia eu estava conversando com uma mãe que me pediu ajuda e o filho estava indo para a balada, estava indo para lugares que ela não concordava e eu disse para ela, ore com ele, não só por ele, chama filho, eu posso, eu quero orar por você, porque eu sei que onde você está indo, infelizmente, os anjos do Senhor não vão te acompanhar, porque não é o ambiente que eu gostaria que você fosse, não é o ambiente que Deus gostaria que você estivesse, mas eu vou orar para Deus ter misericórdia da sua vida, para que nenhum mal te aconteça, para que você, em algum momento, onde você estiver, que não é o ambiente que eu criei você para estar, em algum momento você desperte, que o Espírito Santo de Deus alcance a sua mente e você perceba que esse lugar não é um lugar para você. E ore, não desista de orar pelos seus filhos, não desista, pela sua casa, pela sua família. Então, você pode orar já pelos seus filhos, vocês que não têm filhos, já profetizando que seus filhos serão discípulos do Senhor, sabendo que você tem que colocar sua casa em ordem antes que eles venham. os filhos pequenos você vai ensinar a palavra, você vai contar a história. Sabe por que o povo de Israel, eu tenho para mim essa teoria, que o povo judeu, o povo de Israel é um povo tão intelectualmente ativo, é um povo tão competente, pode observar, na história da humanidade, as pessoas, os cientistas, os artistas, os escritores, todas as pessoas que se destacam são de origem judia, são da origem do povo de Israel. Porque eu acredito que eles eram as pessoas que mais ensinavam seus filhos a memorizarem a palavra. Além do valor espiritual disso, tem o valor intelectual. Porque quando você ensina uma criança, você conta uma história para uma criança, ela começa a fazer sinapses, o cérebro dela começa a funcionar. Vocês já viram como as crianças estão com dificuldade na escola hoje em dia? É hiperatividade, déficit de atenção, dificuldade de concentração, elas não conseguem aprender. elas não leem, elas não ouvem histórias, elas não conseguem formar conexões, elas não conseguem interpretar um texto. A maior dificuldade dos alunos do vestibular é a interpretação de texto. Por quê? Porque não foi ensinado, a criança não conseguiu imaginar, porque o computador, a televisão, é tudo pronto, ela não precisa imaginar nada, ela não precisa de criatividade. de criatividade. Agora, quando você conta uma história, uma história bíblica, você já viu o poder da história bíblica, gente? Essas histórias são fantásticas, são coisas que não tem um filme que traduza, né? Tão bem o que a história bíblica traz. Então, se você contar para o seu filho, se você for apaixonado pela palavra de Deus, se você for apaixonado pelas histórias, isso vai transformar não só a sua vida, mas como a vida do seu filho, desde sempre. Porque ele nunca vai esquecer as histórias. Porque no momento de crise, ele vai lembrar que Davi pecou, Davi matou, Davi adulterou, Davi não caluniou, mas ele foi uma pessoa que teve alguns pecados muito pesados na vida dele, muito que entristeceram a alma e o Espírito Santo, e o Espírito dele, até os ossos, ele fala que até os ossos dele se apodreceram dentro dele. De tão pesado que ele se sentia com os pecados que ele cometeu. Mas quando ele se arrependeu, ele confessou o pecado, ele se sentiu perdoado totalmente. E ele pediu pra Deus criar nele um coração puro. Se você ensinar isso, lá no meio da dificuldade dele, ele vai lembrar. Um versículo que você disse pra ele, uma história que você contou pra ele. O pastor Osmar mesmo testemunhou que a pessoa que mais investiu na vida dele, a pessoa que levou a Cristo, foi a mãe dele, que pagou acampamento, que levou, que fez, né, meio que obrigado, mas ele foi pra aquele acampamento. Então, nós somos as pessoas. Não existe aqui na comunidade, nós temos o ministério com crianças, que ensina a Bíblia pros nossos filhos. Mas é pouco. Uma vez por semana, num domingo pela manhã, ou um domingo à tarde, os professores são ótimos, bem preparados, mas não é isso que nós temos que oferecer apenas pros nossos filhos. Isso é coadjuvante. O papel principal é meu e seu. Não é o papel da igreja. Os líderes, os juniores, fazem o melhor que eles podem pelos nossos filhos. Mas o papel principal não é deles. O líder dos adolescentes faz o melhor, dos jovens, de igual forma. mas o papel principal é meu e seu. Porque os filhos são seus discípulos em primeiro lugar. Pra que você ensine-os a serem discípulos do Senhor. E grande será a paz dos seus filhos. A paz será abundante. Porque um filho que é discípulo do Senhor, ele aprende diretamente de Deus que dificuldade esse filho vai ter. Vai ter paz. Né? Então, isso é o que Deus reserva pra nós. E os nossos filhos serão bem ajustados. Eles serão pessoas que vão se destacar aonde eles forem. Porque eles vão ter uma estrutura emocional diferente do que a gente tá vendo hoje em dia. Tantas crianças com problema, tantos adolescentes com uma identidade sexual difícil, desajustada. Por quê? Porque eles não são discípulos dentro da sua própria casa. Eles não têm modelo ideal de pai, modelo ideal de mãe. E as identidades estão sendo mal formadas. então nós, como povo de Deus, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos instrui. Nós não somos pessoas ignorantes, nós somos pessoas que conhecemos a palavra. Então nós temos que praticá-la, porque Jesus falou que bem-aventurado, sábio é aquele que ouve e pratica. Porque só ouvir não transforma. Precisa de atitude. Por isso que a promessa, ela é cumprida com o seu ato de fé, com a sua atitude, porque a obediência, a fé gera obediência. Eu creio, aí eu obedeço. Mesmo que eu não esteja vendo, mas eu obedeço. E o seu papel é fundamental na vida do seu filho. E eu creio que todos os nossos filhos serão ensinados do Senhor. E grande será a paz dos nossos filhos, porque isso é promessa de Deus para você. mas faça a sua parte, porque Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele nos faz. Todas elas tem o sim e o amém em Jesus Cristo para a glória de Deus. Creia, anote o versículo, coloque na geladeira, coloque no espelho, coloque no retrovisor do carro, coloque mesmo, mas faça a sua parte. Porque não basta apenas confessar a palavra, nós temos que agir em fé e dar passos e tomar atitudes práticas no dia a dia do que fazer. Você não sabe como educar seu filho corretamente? Primeiro, você pode, só lendo o Provérbios 31, você já vai achar várias dicas do que fazer na educação dos seus filhos. Leia lá, Provérbios 31, e vai, Provérbios 31 não, Provérbios de 1 a 31, você vai grifando na sua Bíblia, uma vez, eu nem filhos ainda tinha, e uma pessoa me perguntou, como que eu faço, hein, com a educação dos meus filhos? Vamos fazer um exercício? Eu falei para a moça, eu também não tenho, eu ainda não tenho filhos, mas vamos ler Provérbios, vamos ler o livro de Provérbios todo, o mês inteiro? Cada dia a gente lê um capítulo e a gente vai grifar tudo o que fala sobre filhos. Aí nós fizemos esse exercício, Eu aprendi muito, porque lá, Deus tem orientação clara para você de como você deve tratar seus filhos. Aqui na nossa livraria, nós temos muito material de histórias para os nossos filhos e de educação para nós pais, educação de boa qualidade. Então, nós não temos desculpas. se nós criássemos os nossos filhos para serem discípulos do Senhor, eu garanto para vocês que o nosso país estaria bem melhor, que a justiça imperaria na nossa nação. Os nossos filhos seriam pessoas diferentes, que fariam a diferença. então eu creio que nós precisamos enquanto pais tomar esse versículo e essa promessa para a nossa vida e fazer aquilo que cabe a nós. Como pessoas conscientes que somos, como filho de Deus que somos e nos posicionarmos e dizer, não, eu quero que o meu filho seja discípulo do Senhor, sim. Então eu preciso ser discípulo em primeiro lugar para que eu possa ser modelo para ele e inspirá-lo porque os pais são espelhos. Há um tempo atrás foi muito veiculado um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, criança vê, criança faz. Era um vídeo muito chocante até, de crianças que repetiam todo o comportamento do adulto. Se o adulto fumava, a criança fumava, se o pai batia na mãe, o filho estava lá também batendo na mãe. É um vídeo até um pouco pesado, mas é a verdade. Mas nós somos diferentes. Nós somos o povo escolhido e nós somos discípulos do Senhor. Deus nos tem feito seus discípulos. Então os nossos filhos também vão ser. É isso que eu creio e é isso que nós vamos confessar nessa noite. Amém?